Filipe, vamos nessa porta. A porta vai ficar aberta? Grava, grava, vamos ver, fica aberta. Gravando, gente. Pode deixar, então, gente. Vai, gravando. Gravando. Melancolia Me deixe Hoje eu quero alegria Me deixe Vou sair pela avenida transeúnte Vou trajando a fantasia E até o sol raiar Eu vou varar Eu vou varar Melancolia Me deixe Hoje eu quero alegria Me deixe Eu vou enveredar E dar rumo ao coração E quando regressar Melancolia Eu não Melancolia Me deixe Hoje eu quero alegria Me deixe Vou sair pela avenida transeúnte Vou trajando a fantasia E até o sol raiar Eu vou varar 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 Melancolia Melancolia Me deixe Hoje eu quero alegria Me deixe Hoje eu quero alegria Melancolia 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 Se você me quiser, sabes onde estou Passe aqui, sabe lá, vai que acontece Sei que você me quer, vice-versa E da próxima vez, tire queda Ser eu e você serás quem será Se você me quiser, deixa, deixa Vem aqui, chegue lá, se permita E vai que dessa vez, tudo aconteça Vai bem que dessa vez, você prevaleça Quando na evolução, gangue, pangue, mangueira Se você me quiser, sabes onde estou Passe aqui, sabe lá, vai que acontece Sei que você me quer, vice-versa E da próxima vez, tire queda Ser eu e você serás quem será Se você me quiser, deixa, deixa Vem aqui, chegue lá, se permita E vai que dessa vez, tudo aconteça Vai bem que dessa vez, você prevaleça Quando na evolução, gangue, pangue, mangueira Lá, 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 Se você me quiser, sabes onde estou Passe aqui, sabe lá, vai que acontece Sei que você me quer, vice-versa E da próxima vez, tiro e queda Ser eu e você, serás quem será Se você me quiser, deixa, deixa Vem aqui, chegue lá, se permita E vai que dessa vez tudo aconteça Vai ver que dessa vez você prevaleça Quando na evolução gangue, bangue, mangueira Raya, 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 raya Raya, 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 raya Raya, 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 raya Boa noite Eu sou o Bruno Capinã e estou cantando as músicas do disco Tudo Está Dito E aqui do meu lado na guitarra, o pai do Bento e do Dom, o Ben Gil Aqui do outro lado está o pai da Lola, o Bruno de Lula No baixo E na bateria, em PC, o pai da Mina, o menino com o seu baixo Acertei os filhos de todo mundo Essa próxima canção se chama Vá 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 da Mãe Vá me dizer que algum dia volte atrás Vá me dizer que algum dia volte atrás Hoje me ainda pense que talvez Talvez solidão a devolva para mim E a felicidade por fim Seja nossa morada Se me esqueces porque tenta esquecer Cada dia que passa, passo a crer Ainda mais no que possa acontecer Vá, queira-me como um queira qual Quero um Basta um pra que venha perceber Meu amor vale mais Meu amor vale mais E que você Julga o mês de recursos E não descer Hoje me ainda pense que Talvez Tenha cama aquecida uma vez Por mês Sei que sofres por dentro Eu Vencei Solidão A devolva para alguém Vá Vá Dizer Dizer Que algum dia Volte Atrás Hoje me ainda pense que Talvez Solidão A devolva Para mim E a felicidade Põe Para mim Tô Tô Legenda Adriana Zanotto 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 Pérola, poesia, acende sua cor Vibrante num sinal de luz E noites sem luar Que serve para guiar E se eu vou cantar Segue pela sombra E noites sem luar 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 Quem sai de mim Quem sai de mim Quem me condena A gostar de você Gostar de você Gostar de você Gostar de você Até o amanhecer Até o amanhecer Eu sei quem vai ficar Quem vai sair E noites sem luar E noites sem luar E noites sem luar A gostar de você Gostar de você Gostar de você Então fica Meu bem, ver se fica Até o amanhecer Até o amanhecer Eu sei quem vai ficar Quem vai sair E no final É só você Só você Só você Quem fica em mim Quem sai de mim Quem me condena A gostar de você 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 Agora a gente vai fazer uma canção Que é desse disco Que a gente está lançando agora Que é Todo Estadito Chama De Manhã E a gente fez Bolero Foi o nome da última música que a gente tocou Que é do meu primeiro disco Que é do meu primeiro disco Que é do meu primeiro disco Requer o tempo necessário E eu entendo Que nem todos darão O que pra mim É imprescindível Até parece Que ainda Mas é de manhã Vem me dizendo Que ainda vai dar O que a minha O que a minha Não cabe Manhã Amanhã Amanhã Não faz sentido Com os pés na areia Eu vejo a onda Contrariando O que o meu corpo Relões Quando o que o céu ofusca O que o céu ofusca Laraya Lararaya 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 Mas é de manhã Vem me dizendo que ainda vai dar Mas já está em outra A minha praia é mais profunda Requer o tempo necessário E eu entendo que nem todos darão O que pra mim é imprescindível E agora a gente vai fazer uma canção Que se chama Outra Onda E essa canção eu comecei a escrevê-la em Copacabana Caminhando por Copacabana E veio assim na cabeça Outra onda um tanto corrosiva Ali vindava a tarde o surfista Contemplava a onda que não via Enquanto eu contemplava Outra onda um tanto pousiva Rio, 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 Rio Vindos e eu ato e um licito De emaranharmos Ipanema no chão Rio, 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 rio Rio, 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 Rio. Ali, ali, tão farta, a alma foita, assinava para um artifício, Mas nunca com indícios de um dia partir para outros mares Rio, 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 rio Rio, 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 rio Rio, rio, rio Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí Se chamou Se inscreva no canal E aí 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 E aí